Tudo pronto para a partida Prine-El, preparatória para o Grande Prêmio Arco do Triunfo. Tudo pronto, a atenção foi dada a partida de Prine-El, versão 2016, prova de Grupo 2, preparatória para o Grande Prêmio Arco do Triunfo. 2.400 metros de sinagrama e porra de Chantilly, na França. Tomando a ponta aqui, portanto, o cavalo da Chou de Montefarne, de Mid-Term, de verão correnteiro, o cavalo da Chacoa, oferece a dois corpos, corredor, a duem na segunda colocação, o cavalo japonês da Caneco, Makoto Road. O Makarik, em terceiro, do AKK, na quarta colocação, de Arminho Branco, vai correndo verde e ombros vermelhos. O cavalo Darabed, último, corre o cavalo Karzov, mandando no palio Mid-Term. Mid-Term, é ponteiro, tem dois corpos, mas vem fazendo uma fila indiana, mandando no palio o cavalinho pontiano Mid-Term para Doradren. Segundo jogo, Doradren, tem uma olhada por baixo do braço, procurando ali o terceiro, colocar o Makarik, e quarta colocação, correndo o cavalo Darabed, na última colocação, Karzov. O trem é muito lento, esse é o primial versão 2016, prova de grupo 2, e porra de Chantilly, na França. Segue mandando no palio o cavalo Mid-Term, com correnteiro, dois corpos de vantagem. Segundo jogo, Doradren, Makarik, tenta se aproximar em terceiro. Darabed, corre em quarto, Karzov, sempre na última colocação. Tudo mais, vão se aproximando da grande curva, na ponta Mid-Term, mantendo os corpos de vontade. Segunda colocação para Doradren, mais uma folga de dois, em terceiro, Makarik, um correnteiro, Darabed, em quarto, Karzov, um correnteiro, em quinto. Tudo mais, vão se aproximando, agora sim, da grande curva, vão entrando pela grande curva, na ponta Mid-Term. Ele mantém um correnteiro, Doradren, em segundo, em terceiro, Makarik, na quarta colocação, correndo Darabed. Último sempre, Karzov, primeira para a segunda metade da grande curva, na ponta Mid-Term, mantendo o correnteiro, Doradren, correndo em segundo, Makarik, em terceiro, Darabed, em quarto, Karzov, correndo em quinto. O Plinial versão 2016, ele vem, Filindiana, sempre um corvo do primeiro para o segundo, de segundo para o terceiro, um corvo do terceiro para o quarto, e um corvo do quarto para o quinto. Ao contornar, a curva chega na contorno, a curva chega e entra na Pilar, na ponta Mid-Term, mantém um correnteiro, Doradren, tenta encurtar por fora, em terceiro, mais próximo, Makarik, mais próximo, em quarto, Corrado, Darabed, Karzov, correndo em quinto. Tenta botar do lado, Doradren, do lado, Mid-Term, vai avançando, Doradren, Doradren, botou do lado, vai tomando a ponta, livre a cabeça, Mik, avançando por fora, Makarik, Makarik, avançando por fora, na ponta, Darabed, tem cabeça por dentro, continua Mid-Term, em segundo, Makarik, em terceiro, três, quadro, cinco, corvo, em vantagem, Darabed, em quarto, Karzov, em quinto, na ponta, briga pela primeira, por dentro, Mid-Term, pelo centro, corre o cavalo, Dorad, vem por fora, Makarik, Makarik, vai tentando, vai dominando, Makarik, dominou, cruza uma faixa, vai dar o Makarik em primeiro.